Sete ideias de onboarding para clientes, para você que tem uma agência de marketing, cara. A gente preparou um episódio super especial e vamos começar com tudo, né, Bê? Exatamente, Jair. E para começar com tudo, a primeira regra básica, Jair, fechou aquele contrato, aquele projeto incrível, primeira coisa, você precisa trazer o seu cliente para a agência. Fazer aquela reunião, fazer aquele momento, um momento especial, você fazer essa etapa de onboard, preparar todas essas etapas, né, Jair? Exatamente. Então, fechou o contrato, já sabe, marca aquela reunião de recepção e a partir desse momento, o que o pessoal tem que fazer? Tem que bater o contrato, cara, para alinhar as expectativas e colocar todo mundo na mesma página para você evitar um monte de problema que pode acontecer durante a sua gestão. Exatamente, Jair, vai para a segunda. Vamos lá, a segunda ideia é o seguinte, apresente toda a sua equipe que vai fazer parte desse atendimento, gera relacionamento, gera pertencimento para a equipe, o pessoal conhece de fato quem é o cliente, troca uma ideia, toma um café, bate um papo, colocam afinidades na mesa, já gera um relacionamento super legal que vai facilitar bastante durante a gestão. Muitas agências não gostam de fazer isso, mas é uma prática muito interessante, muito boa para fortalecer o relacionamento com o cliente. Exatamente, então indo para a terceira ideia aqui, para você é o seguinte, meu amigo, você precisa deixar o seu serviço mais tangível, né? Então, assim, o que você vai apresentar para o teu cliente? Quais são as entregas? Então, você deixar claro todos os serviços, aquilo que ele está contratando. E você usar aí da sua inteligência e do seu marketing para que você possa, por exemplo, deixar isso, que o cara fala, ah, beleza, eu vou receber isso, ah, beleza, eu entendi, eu entendi o que eu estou contratando. Isso vai diminuir o ruído e com certeza esse contrato, ele irá durar muito mais tempo. E caso aquele cliente, aquele espertinho, peça algo a mais, você fala assim, meu amigo, então não está no contrato, lembra da nossa reunião? O cara fala a verdade mesmo, eu lembro, quanto você cobra mais para fazer tal coisa? E aí é aquela história, sorriso no bolso e proposta no e-mail. É isso aí. E o sim ou não fica a cargo do cliente, porque você está balizado com um contrato. E aí, Heber, você comentou muito bem, né, cara? São os famosos entregáveis, cara. O que você vai entregar para o seu cliente durante a gestão? Heber, eu já vou emendar com tudo aqui na quarta ideia, que também é muito útil, muito simples, zero custo, né? Um tempinho aí que vocês vão ter que dedicar, de mandar e visitar com a sua equipe ou cliente em loco mesmo. Sempre que possível, façam isso. Um pequeno tour pela fábrica, pela empresa, pelo escritório, qualquer natureza que seja o seu cliente, é muito importante que toda a equipe vá lá para respirar o ambiente, conhecer de fato as pessoas que trabalham lá fora do marketing, enfim, para ver como são as instalações, qual que é a energia daquele local. É muito importante também para o decorrer do contrato e da gestão, Heber. Sem falar, Jair, que isso vai trazer muito mais pertencimento para o time, né? Vai deixar aquele óleo, aquele azeite, vai deixar gostoso a relação e vai fazer com que todos trabalhem muito mais engajados. Jair, eu indo para a quinta, cara. A quinta ideia para você é o seguinte, você precisa montar um dossiê com o seu cliente. Então, um dossiê nada mais é do que todas as informações dele, todas as redes sociais que ele tem, guideline, etc. Só que nesse dossiê a gente coloca algumas peculiaridades, umas coisas a mais, Jair. Legal, legal. Que é, por exemplo, o que a pessoa gosta, quais são os responsáveis, essa pessoa não gosta de tal palavra, então não utilizar. Alguns detalhes que vão fazer toda a diferença. Por quê? Porque a partir do momento que você tem o atendimento ou a criativa, você tem as pessoas que têm interface com esse cliente, quando troca, automaticamente a pessoa que vai entrar no lugar já lê esse dossiê, você já sabe, pô, esse cara, ele gosta de pontuação, pô, esse cara gosta de virgulação, esse cara não gosta de usar a palavra tal, ó, o vermelho não pode usar mesmo que seja da marca. Quantas vezes, né? Já passamos por isso. Então, cara, para você montar esse dossiê vai fazer a sua gestão ficar mais redonda. E a empresa que está te contratando vai olhar, cara, trocou de atendimento, trocou, mas os processos continuam, vai mostrar muito mais credibilidade para a sua agência. Maravilha. Eu já emendo na ideia número seis, cara, que é você estruturar toda a jornada do seu cliente, seja no PowerPoint, qualquer documento que você queira, fazer um material super legal até para apresentar para o seu cliente toda essa jornada. E a jornada é inteira mesmo, desde a entrada, da evolução dele, de uma pós-venda, enfim, todos os pontos de contato que o seu cliente venha a ter com a sua agência, você mapeia isso e a partir desse mapeamento você consegue encantar o seu cliente. Então você coloca todos os documentos em cada etapa que você e a sua equipe vão mandar, o que precisa em cada etapa para você poder usar a sua criatividade e surpreender o seu cliente em todas as etapas, inclusive num encerramento de contrato. Qual que é o procedimento de encerramento de contrato, de enviar todas as senhas, de fazer um reporte geral do que foi apresentado, etc. Independente do que aconteceu na sua gestão, esse impacto final de organização, de mostrar tudo de uma forma transparente, vai gerar bastante impacto e com certeza numa futura oportunidade o seu cliente pode até voltar ou indicar a sua agência para outros profissionais, cara. E geral, indo para a nossa ideia número 7, meu amigo, nessa ideia eu quero os que rujam os tambores aqui. Vamos para cima. Porque essa ideia, assim, um dos maiores problemas, um dos maiores gargalos de uma agência é que o cliente, muitas vezes, ele não sabe o que a agência está fazendo, cara. Você precisa criar uma relação transparente. Então, para isso, cara, nada mais é útil do que você utilizar um software onde lá vai ter todas as informações do cliente, todas as atas de reunião, você vai ter todas as solicitações do cliente, tudo o que ele pediu, a data que ele pediu, os entregáveis, o logo do cliente, quantos e-mails, meu amigo, você recebe do cara pedindo logo, pedindo não sei o que lá, pedindo não sei o que lá. Então, usa uma plataforma. E claro, não poderíamos deixar de falar do nosso patrocinador oficial, 21live.com.br, uma plataforma incrível que ela faz toda essa parte de visualização do cliente. É uma plataforma única para você que você pode mostrar para o seu cliente tudo aquilo que está fazendo e dormir mais tranquilo, Jair. Muito mais tranquilo, usando o 21live, que é o nosso patrocinador oficial, como o Weber falou, um oferecimento especial aí do 21live, todas essas ideias. Você pode concentrar toda a sua gestão dentro da plataforma 21live e sua agência vai ficar com uma potência de marca muito maior, vai impactar, a gente adora essa palavra impacto, vai impactar toda a sua carteira de cliente de uma forma extremamente positiva e você vai ser visto como uma agência incrível, cara. É isso aí, esse foi o 7 Ideias para você, 7 Ideias para o Seu Negócio e a gente vê você no nosso próximo episódio. Valeu! Valeu, valeu, valeu!